O auditor Luiz Antônio de Souza foi o primeiro condenado pela justiça por favorecimento à exploração sexual em Londrina. A pena foi fixada em um ano de detenção e quatro de reclusão por exploração sexual de adolescentes. O auditor da Receita foi preso em flagrante em janeiro em um motel da Zona Sul com uma menina de 15 anos. Com ele também foram apreendidos 20 mil reais e uma arma. O programa custaria 2.500 reais com a condição de que a adolescente fosse virgem. O fiscal fez acordo de delação premiada com a justiça e por isso a pena é reduzida. A aliciadora Carla de Jesus, que confessou intermediar o programa, foi condenada a dois anos de reclusão, que serão revertidos em serviços comunitários. Luiz Antônio de Souza responde a dez processos por exploração sexual com acusações de estupro de vulnerável, por manter relações sexuais com meninas menores de 14 anos. O escândalo também revelou um esquema de prostituição de adolescentes existente há mais de 12 anos em Londrina. 33 inquéritos policiais foram abertos e 33 pessoas indiciadas por crimes sexuais. Entre elas, nove aliciadoras e 24 homens que contratavam as meninas. 32 vítimas foram identificadas.